Faltam poucas horas para que tudo fique pronto. A trabalheira por aqui está grande. Nesta quarta-feira, às 10 horas da manhã, o novo Porto Recife ganha mais o empreendimento. Será este shopping, com 12 estabelecimentos que vão funcionar de domingo a domingo. São lanchonetes, cafés, restaurantes, sorveterias e uma casa de câmbio. De acordo com o diretor dos armazéns do Porto, até o ano que vem, mais lojas devem estar funcionando. Na segunda quinzena de novembro, abriremos mais dois restaurantes, duas franquinhas de restaurantes. E o outro estabelecimento que falta será aberto no ano que vem, porque será no Armazém 14. O Armazém 14 demorou um pouco mais para sair a licença de construção. Nós começamos agora a fazer a recuperação estrutural do prédio, que é uma coisa demorada, porque é um prédio histórico. Esse é o mais complicado de todos e nós pretendemos entregá-lo no segundo semestre do ano que vem. Este empresário encontrou aqui um lugar cheio de potencial para investimentos. Por isso, abriu mais uma franquia do ramo alimentício. Ele e os outros investidores estão otimistas com o retorno que os armazéns do Porto devem trazer. Por ser no Recife Antigo e no Marco Zero, a gente está postando todas as fichas na revitalização do Recife Antigo com esse novo projeto. O empreendimento fica no Marco Zero e deve gerar mais de 400 empregos diretos. Para quem vende carro, o Armazém disponibiliza 450 vagas no estacionamento do edifício garagem. A obra deveria ter sido concluída para a Copa do Mundo, mas contou com atrasos. Como é uma obra que mistura o público e o privado, e também a parte da arqueologia por conta do IPHAN, tivemos algumas dificuldades no decorrer da obra e aí voltamos então, focamos no final do ano para inaugurar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL